ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Fim de semana de Enem, mais de 160 mil alunos vão fazer o exame no Amazonas. O Estado é o único país onde as provas vão começar em dois horários. E a preparação de mais de 500 detentos para o Enem no sistema prisional do Estado. Polícia prende acusado de roubar dinheiro, celulares e cartões de crédito no Conselho Tutelar da Zona Centro-Oeste. E em Parintins, criminosos tentam arrombar a agência bancária no centro da cidade. E o Comércio de Manaus estima abrir 2 mil vagas temporárias no fim de ano. Isso e muito mais do Jornal em Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Olá, boa tarde. A polícia prendeu um jovem de 19 anos suspeito de roubo. Ele e dois adolescentes teriam entrado no prédio do Conselho Tutelar e roubado celulares, dinheiro e cartões de crédito. Os menores foram apreendidos. Seu Paulo estava dentro do prédio do Conselho Tutelar quando o trio entrou e anunciou o assalto na última terça-feira. Quando eu ia saindo, que as duas conselheiras chamaram, esses três rapazes, eu entrando, o moreno, o maior, disse que era um assalto. Na hora que eu tentei correr, ele disse que dava um tiro para me parar e sentar. Eu fiquei sentado e os dois menores era o que faziam tirar o celular, dinheiro e todo mundo lá. A polícia chegou até Luan Martins, de 19 anos, e os dois adolescentes, um de 15 e um de 17, depois que eles foram reconhecidos pelas vítimas nas imagens de segurança do Conselho Tutelar. Depois de identificados, os três foram encontrados no mesmo bairro do crime. A gente recebeu notícia de que o Luan estava na casa dele, deram o endereço aproximado, e a gente sabia que poderia encontrar a arma utilizada no crime. A droga foi uma apreensão circunstancial, apesar de a gente saber que essas pessoas também têm envolvimento com a traficância. E os menores foram apreendidos nas suas respectivas casas. Com Luan, a polícia apreendeu uma porção de maconha, oxi, celulares, munições e uma arma de calibre .38 com a numeração raspada. Ele vai responder por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo. Segundo a polícia, Luan é considerado de alta periculosidade. Ao chegarem aqui na delegacia, foi verificado que já existia um pedido de prisão contra ele por uma tentativa de homicídio em agosto de 2016 contra a própria sogra. Mas não parou por aí. Ele também deve ser indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, por ter como companheira uma adolescente de 13 anos. Ele é o mentor intelectual desses crimes contra o patrimônio aqui. Não raro, a regimenta menores para a prática desses crimes. Vocês podem perceber, ele praticou o crime com dois menores de idade, um de 17 e outro de 15. E ele também já responde a outros crimes aqui. Os dois menores foram ouvidos e encaminhados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E um homem foi morto a tiros ontem à noite na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. A suspeita é de acerto de contas pelo tráfico de drogas. Diego Pablo da Cunha, de 29 anos, foi morto alvejado com três tiros de arma de fogo na região da cabeça e lombar. O crime foi por volta das 10 da noite desta quinta-feira, na rua General Glicério, na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. De acordo com testemunhas, a vítima estava sentada neste banco quando dois homens vieram até ele e efetuaram os disparos. Ele morreu na hora. Os bandidos saíram correndo aqui por esta praça, subindo aquela escada e entrando em um carro preto. Estava sentado aí, conversando com um amigo, né? Aí os caras desceram, dois, e atiraram por trás. A polícia descobriu que havia um mandado de prisão em aberto. De acordo com testemunhas, o motivo pode ser um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Os tiros ainda acertaram um carro que estava próximo ao local. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Em Parintins, criminosos invadiram nesta madrugada uma agência bancária no centro da cidade. Informações extraoficiais dão conta de que os arrombadores teriam tido acesso ao interior da agência do Banco do Brasil, em Parintins, no centro da cidade, pelo telhado do prédio. E teriam descido no local onde o alarme não funciona. E por isso, a polícia não teria sido alertada. Agora há pouco, homens da Polícia Militar, investigadores da Polícia Civil e investigadores do Serviço de Inteligência da Polícia Militar estiveram aqui na agência do Banco do Brasil. Os investigadores procuram pôr pistas que possam levar aos arrombadores do prédio. Sem gravar entrevistas, o gerente da agência do Banco do Brasil, em Parintins, Rogério Calda, disse que os arrombadores não levaram dinheiro. Apenas três revólveres calibre .38 da empresa que faz a segurança do banco. O gerente disse que o atendimento ao público foi suspenso por conta do arrombamento. No próximo bloco, o avião de pequeno porte derrapa e sai da pista durante a decolagem em Canutama. Os cinco passageiros tiveram ferimentos leves. E o comércio estima abrir duas mil vagas de trabalho temporário no fim de ano. É o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto